Toma Dá para o papai, pede para ele Toma filho Aqui ó, cara, dá para o papai Já Vamos ver? O papai sinox não consegue ver Pega ele na cama Está lá na cama Olha o que está escrito aqui Aqui ó Cardinho para ver o papai É? E aqui ó Aqui ó O papai O papai Bom dia novo dia Eba É o nosso primeiro dia de aventura É? Aqui assim ó Olha o loco Loco Deixa eu sair do bem É É Aqui assim ó Papai ano passado Não sabia o que comprar para ti presentear Pois eu ainda era muito pequenininho Não Não Mas agora eu preciso Já sei que você é o meu papai Que boa noite a sempre Eu também já sei qual jogo que você mais gosta Por isso Por isso não tive dúvida de comprar Eu também Gosto muito do mesmo jogo Por isso comprei um presente para Para mim e para você papai Não tem isso Não tenho Um Um Pá